Música Venho de muito longe, tenho as mãos pesadas e os pés no chão Trago o rosto empoeirado e o corpo cansado, tempo de estradão Trago fé de esperança, também a lembrança que deixei no pó Trago crença de pião, deu no coração, pois não ando só Ei a boi, ei a boiada, ei a cavalo cortado de esfora Onde viola correr este mundo, pra descobrir onde alegria morre Ei a boi, ei a boiada, ei a cavalo cortado de esfora Onde viola correr este mundo, pra descobrir onde alegria morre Tchau